Equilíbrio entre volume e imagem, certo? E-commerce não é um lugar de imagem gigante. Você vende 58 milhões, qual é o EBITDA disso? Qual o lucro líquido disso? Em torno de 5%, se for lindo. Lucro líquido, não é margem de contribuição, beleza? Margem de contribuição, depois o Sebrae pode ajudar a galera aqui dentro, mas de uma forma muito simplista, é o que sobra para você pagar o teu custo fixo inteiro e ainda ter o teu lucro, é o que eu estou falando de última linha. Isso é o quadrão de e-commerce na escala. Então, eu tenho um produto que me entrega 30 e eu tenho um produto que me entrega 4,5 de margem de contribuição. E aí, na média, eu fico com 15, a 17. E no final, eu tenho 5. Se tudo for bom, o papai está dando comigo e não tiver nenhuma cagada no meio do caminho, porque senão a vida é 4,5. Então, sim, a gente tem 60, vai ficar com 3 no caixa. Sim, mas é a escala, né? 5% de quase nada é pouco, de muito é muito. Então, o e-commerce tem essa cultura, certo? Quando a gente fala de marketplace. Aqui dentro, rapidinho. O mercado mostra para a gente o volume de venda, quanto que ele vende total. Sazonalidade, quando que eu tenho que parar de vender inverno para vender verão, quando eu tenho o dia das mães, quando eu tenho o dia dos pais, quando eu tenho o Natal, certo? Sazonalidade é tudo o que afeta o mercado em alguma data específica. Seja pelo calor, tipo, derreter, seja pelo frio, seja pelo, sei lá, pelo dia das mães, dia dos pais. Comportamento de mercado. Eu gosto de analisar o último 7 dias dos meus concorrentes. Porque eu entendo se o mercado está caindo ou está subindo. Eu pego os 10 maiores, coloco do meu lado, então sou eu e mais 9, e aí a gente olha o mercado. Caiu a venda aqui, mas subiu para ela. Opa! O que que ela acertou? Aí eu vou lá olhar a curvar dela. Eu entro no detalhe da curvar e vejo que ela vendeu nesses últimos 7, nos últimos 30. Ela fala, nossa, ela botou um produto que eu não neguei, velho. Legal, então que eu seja o segundo a descobrir, não o último, né? todo esse problema, tá? Tendência. O que que vai acontecer? A gente vende cosméticos. Alguém vende cosméticos aqui? Quando uma marca começa a ser conhecida, você consegue ver na tendência. As pessoas começando a buscar com a marca. Aí eu vou comprar, na hora, esse produto. Para eu poder pegar o melhor momento. E depois eu vou tomar na cabeça junto com todo mundo. Vocês que vendem automotivo. Será que um ano está deixando de ser buscado para um outro ano ser mais buscado? E aí eu posso trocar a peça, eu posso voltar naquele modelo de carro, naquele modelo de produto. Então, tudo isso daí dá para ver com o mercado. Isso vai te dar direção e velocidade, tá? Enviu do fundo e para muito mais você tem que fazer no seu negócio, tá? Alguém usa isso dentro do negócio aqui? Faz essa análise? Tirando quem ela falou, né? Ok. Alguém usa isso aqui? Cara, isso aqui é muito poderoso, tá? Porque se eu consigo descobrir a curvada dela e ela vende mais 100 mil e eu quero começar com mais velocidade, eu pego tudo o que ela já acertou. Eu tenho mais chance de morder uma fatia do bolo do que eu tentar ser o cara que vai adivinhar o que mais vende dentro do mercado. Depois, lá na frente, você vai digitar tendência. No seu outro momento, você vai ser o cara de estador de tendência. Eu prefiro ser o segundo sempre em descobrir alguma coisa. porque o primeiro, com certeza, é muito gasto de dinheiro para errar ali dentro, tá? Então, isso daqui dá para fazer de uma forma que se eu puder é mais uma hora e meia, mas a gente preparou a parada para vocês, tá? Então, rapidinho, a gente usa esses dados, a gente usa informação e pré-reputação. O que vocês podem fazer hoje? Número macro do negócio de vocês por VBC, fechando nessa ordem, tá? Isso daqui, aqui a gente está na WebMetrics, que é uma ferramenta de BI, inteligência para mercado livre, mas não dá para a gente detalhar a aula 100% aqui dentro, mas dá para a gente descobrir tudo o que mais vende, como mais vende, quanto mais vende dentro do mercado livre, que é 30% do mercado. Ali, direto, tá? E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma